Vamos fazer uma pausa para que o Fábio meta elegena. E agora aparece aqui. Aqui em baixo. Exato. Aqui, ok. Reg samba! Como hoje é carnaval certo. Elas me chamam de broto. Lima e do suegue é meu broto. DJ Tempixa é meu broto. DJ Cirico é meu broto. Aquele Wii é meu broto. Na rua me chamam de gótico. Estou de luto pro que matei o quarto. Comida de ontem se aquece. O antigo nunca se esquece. Todos antes sabem que o antigo sempre nos pertence. Posso ser teu ex? Serai sempre minha. Por isso me chamas de broto. Broto, 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 broto. Não é daqui. É daqui. Caralho! Fuck this! É door! É lá e o prêmio, o prêmio vai agora. O Bruno do Jacksberg. Juro que hoje eu arrasto esse pato. Priva esse pato. Arrasto o pato. Despenho o pato. Olha, mata esse pato. Priva esse pato. Arrasto o pato. Despenho o pato. Olha, mata esse pato. Priva esse pato. Arrasto o pato. Despenho o pato. Olha, mata esse pato. Priva esse pato. Arrasto o pato. Despenho o pato. Olha, mata esse pato. Muito bom. Não, mãe e 숨a a reparação. Despenho o pato. itte vai ao lipstickista. Daqui Snaky. Temos aqui Mr. Rosado DJ, que teve aqui na Pista Longe do holders. São seis agências, são seis, faltam, mentira, faltam cinco pastéis e ainda temos a casa cheia. O Mr. Jihadista, o Mr. Rosado fez um ótimo trabalho aqui, pista cheíssima, estive no outro lado, no resto, o main room, estive no main room, também esteve muito bom, hoje foi noite de carnaval, podem ver que ele está mascarado, eu estou com um chapéu só, não estou mascarado, não preciso de máscara, não preciso de máscara, atenção, que eu já sou feio. Pai, é para dizer muito obrigado ao People que esteve aqui hoje, para convidar o People para vir para a semana, que isto aqui é top, é verdade, é simples, a paz nem hoje, dez vezes, mínimo, máximo mesmo, mas atenção que ele é gay, por isso, fácil, estava em muitas mudas de patas, e agora estamos aqui a brincar um bocado, mas agora falando de coisas sérias, a noite foi top, uma palavra, espetáculo, o resto pública sempre top, sempre muito bom, isto é limpo, isto é limpo, como é que não se faz o nome, vamos repensar esse nome, não é final ainda, isso ainda não é oficial, esta parte, mista Sakura na casa, Snakeishin, Snakeish World, Seu Rosado, mista Fábio nas câmaras, mista John, vamos ainda pensar o nome melhor, mas não fica bem, nas câmaras também de fotografia, isso é a República, isso é Santarém, One Love, ame-me muito, estamos juntos, há 12, 3 dias atrás, pedires-me São Valentim, Foi bonito, eu gostei.